Fala galera do canal do Raposo, tamo junto, e as nós pessoal, as atividades rapês, massa funkeira aí do baile, e as nós, é isso aí pessoal, e a gente tem que conversar, e pôr as coisas no lugar, o amor que é tão bonito, bem maior que o infinito, nunca pode acabar, o teu orgulho é tão cruel, em gosto amargo feito fé. Chega pessoal, vamos beber nosso café, tamo junto, o cafezinho, quem quiser ser contato prêmio do Raposo, entre em contato comigo aí, comenta aí, que eu adiciono nos meus contatos, paga só uma brama para o Raposo, tá tudo certo. Pessoal, tô com esse telefone aqui, pessoal, nunca ouvi falar, Rocksell, não entendi, eu não entendi, eu não entendi não, enfim pessoal, tá bloqueado aqui no PIN, nesse caso aqui, eu sei a senha pessoal, mas se vocês não souberem, é só fazer o tutorial, ó, Rocksell, aqui é a caixa dele, ó, Quartzo, Quartzo, Up, Up, enfim, não sei, a gente vai fazer o tutorial de Hard Reset, desbloquear, formatar, remover senha de PIN, ou de desenho pessoal, vou desligar ele aqui, para a gente, possamos fazer o tutorial com ele desligado, ele toca até musiquinha, parece ser gostoso ele, não sei, enfim, nunca provei, mas beleza pessoal, Hard Reset pessoal, o que a gente vai fazer para fazer Hard Reset, formatar esse aparelho, no caso você esqueceu a senha, ou o que é simplesmente é remover bugos do sistema, enfim, qualquer coisa desse tipo, ó, volume para cima, volume mais e botão Power, eu deixo a pressionada por praticamente 6 segundos, ó, Power e volume para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos já, é, tirar os dedos, né, essas maracotengas pessoal, um abraço para a galera aqui pessoal, aqui a gente pode navegar com volume, convoluir menos, é, descendo das barrinhas, ou pode ir com os dedos com touch aqui pessoal, ó, Factory Reset, dá para vocês visualizarem, deixa eu ver aqui, ó, Factory Reset, pronto pessoal, vamos aguardar o que que acontece, Factory Reset, pronto, já foi pessoal, o aparelho já está sendo formatado, bonito e gostoso, um abraço pessoal aí, ó, desculpa aí os pessoal aí que, que estão vendo nesse vídeo aí que eu não mandei alô, é que tá corrido, tá, tá, não tá brincadeira pessoal, tá gostoso, eu amo vocês, vamos esperar ele agora para ver se a ceia vai ser removida pessoal, só um minuto pessoal, tamo junto, aqui pessoal, aí ele toca até musiquinha, ele é gostoso, ele tocou essa musiquinha, eu voltei com vocês aqui, só um minuto, pronto pessoal, o nosso Rock Cell, Rock Malboro voltou, eu vou fazer as configurações iniciais, para ver se ele voltou desbloqueado, sem a senha de PIN, sem qualquer tipo de, de maracotengas, enfim, é, eu não vou utilizar nenhuma rede Wi-Fi, eu vou pular, pessoal, conta o Google desse aparelho, se existir, eu vou fazer, tá pessoal, vocês aí que não sei que aparelho é esse, só um segundo, rapidinho, só um minuto, vou voltar com esse aparelho logo, vou aqui em próximo pessoal, é próximo, agora não, pular, pular mesmo assim, pessoal, mais, 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 concordo, concordo, tá aqui pessoal, o aparelho tá desbloqueado, tá bonito, é uma forma bem básica, bem simples, é o Rock Malboro, Rock Cell, enfim, voltei pessoal, esse um segundo demorou dois minutos, sem fim, tá bonito, tá gostoso, grande abraço, não esquece de se inscrever no canal do Raposo, um abraço pessoal, tchau!